Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre maquiagem. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa make que eu tô usando, que eu chamo de Minha Make Summer Glow, que é pro verão, que é uma maquiagem sem base, é uma maquiagem bem mais tranquila, menos carregada, que eu faço super rápido e que dá essa carinha assim de bronze de praia. E eu vou dar no vídeo de hoje, gente, várias, inúmeras dicas de maquiagem que eu aprendi sozinha, que eu aprendi na marra, truques meus, truques que eu aprendi pra você elevar o nível da sua automaquiagem. Você que se acha um desastre na maquiagem, eu tenho certeza que vai melhorar muito depois de assistir esse vídeo. Então vejam com calma, com paciência, aprendam, pratiquem, tá? Eu tô aqui com essa luz da janela pra vocês verem na claridade mesmo como é que ela fica bem sutil. E é uma make que eu tô usando toda hora, todo dia, e toda hora eu tô com ela lá nos meus stories, no meu Instagram, e vocês cansaram de me perguntar dicas de como fazer. E eu vou deixar lá no meu Instagram o IGTV de eu só fazer essa maquiagem, porque é uma maquiagem rápida e eu quero que vocês vejam como eu faço ela rápida. É que no vídeo, como eu vou ensinar vocês a fazer um monte de coisa, fica longo, né, fica mais demorado. Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar um like se vocês querem vídeos assim, se vocês gostaram da minha iniciativa de finalmente gravar um vídeo de maquiagem pra vocês. E compartilhem com os amigos, comentem, me sigam no Instagram, vamos ser amigos, me chamem no direct. E é isso. Então vamos pro vídeo. Oi, gente, tudo bem? Estou eu aqui, Ana Marcondes, bem-vindo ao meu canal, de cara lavada, com olheira, assim. Difícil, sou muito vaidosa, uso o feed pro Instagram, uso o Photoshop, e quando eu apareço assim de cara lavada, até eu me assusto com o meu óleo. Mas é a realidade, eu sou assim, você é assim, a maioria das pessoas são assim. Porque o que acontece? Eu não gosto de usar base. Eu tenho a pele muito oleosa, eu moro em Miami, aqui é quente. Eu sou muito. E a gente tá usando máscara agora, né, povo? Daí fica sujando tudo. E aí eu odeio aquela coisa de fazer camadas de corretivo, camadas de base, aí você vai assar o nariz, quando você vê, sai metade da maquiagem junto. Gente, eu sofro desse problema, não sei se vocês sofrem. Ou aquele simples fato do tipo, ai, puta, eu tenho que sair no mercado, passar na casa de não sei quem, vou ter que encher minha cara de base, porque eu tô com a sua olheira funda, eu tô com o olho preto, não tem como eu sair na rua desse jeito. Então eu comecei a fazer uma make, então é uma make simples, rápida, sem base, onde eu passo um corretivo, eu tenho contorno, eu tenho iluminador e dou um toque de verão. E eu uso o protetor, claro, porque eu estou no verão, né, então eu vou enfrentar o sol do verão, então eu preciso me proteger. E aí, então eu vou passar essa make pra vocês. O propósito dessa maquiagem que eu quero falar pra vocês é ser leve, é ter a pele leve. Inclusive eu conversei com uma amiga minha sobre essa make e a Flora, amiga, sorte sua que consegue sair de casa sem base, porque eu não consigo. Sua pele é maravilhosa, parabéns. Eu falei, não, gente, olha isso aqui, aonde a minha pele é maravilhosa? Não, não é. Só que se você der uma disfarçada, arrumar uns cantos mais pesados da sua pele, você consegue ter a sua identidade. Porque quando você põe uma base, põe um concreto na cara, eu acho muito forte. Aí você sai pra ir no mercado, passa na casa de uma amiga, isso aqui, dá pra ver que você tá toda maquiada, que tá pesado, tem gente que vai achar feio, vai estranhar, você vai ficar derretendo. Então assim, se assuma do jeito que você é linda e cubra as imperfeições e ajude com os truques aqui e ali pra ficar mais natural, pra ficar mais bonita. Assim você se arruma mais rápido, você usa menos maquiagem, gente, porque maquiagem base é cheia de mercúrio, de materiais pesados, o seu corpo vai absorver tudo aquilo. Então assim, também faz mal pra pele muita maquiagem. E de novo, a ideia é ser você mesma, sentar toda pesada de maquiagem e dar um contorno aí pro teu rosto, esconder a olheira. Então primeiro de tudo, é claro, o protetor solar. Você vai lavar o seu rosto, o seu rosto tem que estar limpo pra fixar mais a maquiagem, pra tirar as impurezas, porque senão você vai misturar o protetor com as impurezas, vai fazer mais mal ainda. Eu não gosto de passar hidratante antes da make. Eu passo hidratante quando eu acordo, hidratante antes de dormir, mas antes da make ou de sair de casa, eu acho que pesa, que vai fazer meu rosto suar mais, que não vai fixar muito a maquiagem. Então eu não gosto de passar hidratante, eu não indico. Mas aí depende da sua pele, se a sua pele for muito seca, muito ressecada, às vezes você precisa do hidratante antes de ir pra um local que você vai estar quente, você precisa dar uma hidratada. Então eu uso, gente, o protetor solar da VT, ele é pra pele oleosa, ele é toque seco, antiimperfeições, que eu acho que eu até trouxe do Brasil, protetor fator 30. Eu passo, pego um pouquinho aqui, e passo... Ai, gente, pude mais. Dou uma espalhada, passo na rosto, e desço pro pescoço, o restante eu passo na mão, porque a gente tem que usar protetor solar. E como ele é toque seco, né, ele já absorve na hora. Segundo passo, porque eu também não quero demorar muito pra não ocupar muito tempo de vocês, é, claro, o corretivo. O corretivo, gente, eu vou usar mais do que o normal, porque a gente não vai usar base. Eu tenho um corretivo da Tracta, que vocês devem conhecer muito bem, né, gente? Que é maravilhoso, todo mundo fala desse corretivo, eu amo, mas no caso dessa maquiagem, ele não vai rolar, porque ele é muito, ele é muito denso, ele é muito, ele é muito grosso, gente, só sei disso, ele é muito grosso e ele vai marcar muito. Então esse aqui é bom usar com uma base pra você misturar. Então eu gosto, a minha dica é esse da Maybelline, que é o Instant Age Rewind, que também tá na moda, muita blogueira usa, traz os Estados Unidos e vende no Brasil, tá? Eu sei que esse aqui vende no Brasil, mas você não é obrigada a usar esse aqui. A dica é usar um que não seja de total cobertura, tem que ser um que seja mais leve, que não seja aquela cobertura muito pesada, aquele concreto na cara, tem que ser um corretivo mais leve. Então eu vou passar, obviamente, na linha da minha olheira, vamos dar um zoom. Aqui eu tenho bem fundo, tá vendo, gente, como é fundo essa minha parte? Só que não adianta, gente, se eu não passar concreto na cara, não vai sair, então isso vai continuar, eu vou só suavizar. Então, mas como eu tô indo, tipo, vai, no mercado, na casa de um jantar de um amigo e tal, gente, eu não vou ficar toda vestida de, né, fazer aquela mic estilo balada, drag queen, que não é o caso, gente, né? Nem tem mais idade pra isso. É verdade. Então a gente vai passar uma corretiva na parte da olheira, aqui porque a gente vai usar de iluminador, eu passo um pouco no queixo pra iluminar também, e eu gosto de passar aqui pra gente depois fazer o desenho do contorno. Aqui também a gente dá uma clareada. E é isso, gente. Então eu tô passando mais que o normal, né? Tipo, eu tô passando praticamente no rosto todo, mas é um corretivo suave. Vocês veem que, se dá pra ver ainda, só um pouquinho mais, a minha olheira, não vai sair tudo, vai disfarçar um pouco. Então a outra dica bem legal, eu vou pegar essa minha esponja, que tá velha e já tá até mordida, que o gato mordeu. O segredo é umedecer a esponja. Eu tenho várias aqui, mas se você não umedecer, elas ficam duras. E aí, quando você vai espalhar, ela não espalha, ela arranca a maquiagem, e você fala, gente, aquela blogueira passa a esponja no rosto, que é uma beleza, mistura. Por que eu não misturo? Porque você não umedece. Coloca lá embaixo da torneira do banheiro, faz bastante assim pra entrar água, ou depois você aperta bem, pega a toalha ou um papel, tira o excesso, e traz ela úmida pra sua maquiagem. Eu sempre faço isso. Então aí, com ela úmida, fica muito mais fácil. Porque daí agora a gente vai com toques leves, gente, a maquiagem é sempre sem pressão na mão, pressão pesada. É sempre leve, tudo muito leve, nada, sabe? Você pode até fazer assim, mas leve. Então, ó, eu vou fazer pequenos tapinhas assim. E olha como já tá misturando, gente, a gente não precisa força. Você precisa de paciência, gente. Isso é verdade. Pra fazer maquiagem, precisa de paciência. Se você não tem paciência, então desiste. Que aí nunca vai dar certo mesmo. Então eu só tô batendo aqui, ó. Como eu não consigo olhar pro espelho que tem a câmera, eu tô olhando pra própria câmera. Ó. Então só de fazer isso, a gente já tá vendo um certo contorno no rosto. Bem leve, bem suave, com paciência. Então eu já tenho aqui uma suavização, né? Vocês podem ver que eu já tô bem melhor que eu tava antes. Aí, o que que acontece? Eu tô vendo aqui, vocês conseguem ver, que eu tô ainda com uma olheira bem pesada aqui no cantinho. Então eu vou pegar o meu corretivo e eu vou aplicar ele bem aqui, rente, pra não ficar muito pesado. E agora, eu vou vir com a minha esponja pequenininha. Ó o tamanho dela. Olha que fofa. Também umedecida, tá? E aí eu só vou dar uma espalhadinha mais próximo do canto do meu olho. Pra ver se gruda bem aqui na minha olheira, né? Aqui assim, sabe? Pronto. Eu não vou ficar melhor que isso, gente. Não tem como. Porque, como eu já falei pra vocês... Ai, podia ter passado um pouco mais no olho também. A questão dessa maquiagem é justamente uma coisa leve, uma coisa summer, verão. Com uma maquiagem você pode até ir pra praia. Piscina, esse tipo de coisa. Tá ótimo. Mais do que isso não precisa. E aí o que que eu gosto de fazer? Eu tenho um pó. Vamos falar de pó. Então eu uso esse da Neutrogena. Vou mostrar pra vocês que tá até acabando. Da Neutrogena, aqui estão todas as especificações. Que ele tá escrito aqui na frente, ó. Powder Foundation. Powder Foundation. Que é um pó base. Que ele tem cor, tá? Ele tem uma corzinha bem de leve. Pra ele justamente não ficar muito branco a cara da pessoa. Como eu já falei pra vocês, é uma make que eu sempre tô mais com pressa. Pro dia a dia. Eu gosto de usar esse aqui. Se você tá um tempinho e quer dar uma caprichada. Porque, por exemplo, você pode usar essa make que eu tô fazendo e dar uma caprichada no final. Pode passar um delineador, um cifo postiço. E aí você pode caprichar um pouquinho no pó, assim, porque você vai sair, mas você vai, sei lá, você vai emendar a tua noite no barzinho. Se você quer tá um pouquinho melhor, você pode usar aquele lá pra fixar mais o corretivo. Mas olha como eu já estou muito melhor sem usar base. Então, mas eu gosto de usar esse aqui. Não sei se vai dar muita diferença aí pra vocês. Porque ele realmente, ele é bem leve. Então a cor dele não vai influenciar muito. Mas tudo bem. Vocês entenderam, né? O que eu tô querendo ensinar pra vocês. O próximo passo é o contorno. O contorno é, eu não vivo sem. É uma coisa que se eu vou sair rapidinho, eu tenho que usar o contorno. Por mais que eu tô bem chapada no rosto, que eu fiz uma lipoescultura tem quatro meses, e aí eu emagreci e eu lipei a papada, eu tô marcada aqui. Parece até que fiz bichectomia, tá vendo? Ó, eu tenho as entradas. Por mais que eu tenha essas entradinhas, eu gosto de deixar o posto marcado. E o que que acontece pra quem não sabe, gente? O contorno escuro, o contorno escuro, ele vai esconder. E o contorno claro, que é o iluminador, ele vai realçar. Então, por exemplo, eu quero realçar esse osso aqui. Então eu vou passar o contorno escuro embaixo dele pra esconder aqui e realçar aqui, porque depois nós vamos colocar o iluminador aqui. Então vamos lá de novo. O escuro, ele esconde. Então o que que eu quero esconder? O tamanho do meu nariz, o tamanho da minha testa. Quero esconder um pouco da papadinha, que eu não tenho, mas a maioria das pessoas tem. Eu tenho um pouquinho sim ainda, eu tenho um pouquinho. Esconder a papadinha, tá? E levantar minhas bochechas. Então pra isso a gente vai usar o contorno escuro. Então uma coisa que eu quero falar pra vocês. A maioria dos contornos que vende por aí, ele é sempre num tom... Eu peguei uma paleta de contorno que eu tenho aqui da Covergirl. Ele é sempre num tom de marrom terroso. É um marrom puxa laranja, sabe? E como a gente tá querendo imitar as sombras naturais do rosto, porque quando a gente põe uma base, põe um corretivo, um pó, a gente fica chapada. Vocês estão vendo que eu tô chapadona, né? Não tem nenhuma sombra no meu rosto. Então a gente vai recriar essas sombras com a maquiagem. Então ninguém tem uma sombra natural na cor de marrom terroso. Isso é mais pra um blush. Então eu fiquei indignada. Uma época que comecei atrás de um contorno mais escuro. E aí o que eu fiz? Eu comprei um pó pra pele morena. No Brasil. Não sei a marca, tá vendo? A gente não dá pra ler nada aqui. Faz muito tempo que eu comprei esse aqui. Mas ele é um pó pra pele morena. Olha aqui. Tá vendo? Se você pegar as duas cores... Peraí. Você vê se vocês conseguem ver a diferença. Esse aqui é marrom marrom. E esse aqui é um laranjado, tá vendo? E eu não gosto. Então esse é um dito que às vezes você fala assim, Ah, eu sempre passo o contorno, mas parece que eu levei a chinelada na cara. Ficou um negócio meio vermelha. Por causa desse tom alaranjado da maioria dos marrons do contorno. Então eu uso esse aqui. Você pode procurar onde achar uma coisa parecida. Ou talvez você tenha uma paleta de contorno que tenha um tom mais fechado. Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre o pincel. E se toda vez que eu for falar de maquiagem com vocês, eu vou dar essa dica. O pincel de maquiagem é o pincel do artista de uma pintura de tela em óleo. Sabe? Aquela pintura. Você não vê o cara pintando a tela assim. Eles sempre pegam na ponta final do pincel. Nós vamos fazer igual. Nunca, nunca... Vocês vão usar o pincel assim. Nunca. A menos que seja precisão, né? Mas nunca. Sempre do meio. Pode ser no meio. Do meio pro final. E com a mão bem suave, gente. Os movimentos vão ser suaves. Eu não quero ninguém esfregando nada. Porque daí você tira o que tá embaixo e você não vai fazer o esfumado. Porque o esfumado... Ai, não sei fazer esfumado. O esfumado é difícil. É porque você põe pressão. Você põe produto demais. E você põe o pincel. A mão no pincel na frente. Se você tá com o pincel atrás. Põe um pouco produto. E a mão suave. Você vai espalhar e esfumar muito. E o contorno nós temos que esfumar. Porque senão vai ficar aquele risco gigante. E aí você tá lá naquela festa linda. Com aquele risco todo mundo olhando. Falando assim. Nossa, a mina não tem amiga pra contar pra ela, né? Pois é. Que eu já vi situações assim de eu levar um choque. Então, para não acontecer. Você vai ter que praticar sim algumas vezes. Não é logo de cara que pega. Mas, gente. É tentando que a gente aprende, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo. O contorno. Como ele é mais escuro. Vocês não vão querer errar. Não vão querer colocar um pá de marrom aqui. Que aí ferrou a maquiagem. Então, a gente vai. O pincel que eu uso pra contorno, gente. É um pincel que ele é... Ah, gente. Ele tem essa curvinha aqui, tá? Porque eu acho melhor. Mas eu já uso vários, gente. Eu uso esse aqui também. Às vezes eu usava esse aqui também. E outra coisa. Os meus pincéis são todos baratinhos. Que eu comprei na internet. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. Pra vocês comprarem. Não precisa ser pincel caro. Tem uns que eu nem lembro a marca. Mas que eu tô usando há anos. Então, eu peguei esse. Porque pra mim é o melhor. Ele é bem macio. Vocês podem ver. Olha. Ele é bem maciozinho. Então, eu vou pegar ele de lado. Eu não vou pegar assim. Porque se eu pegar ele assim. Eu vou ter um risco muito grande. Aqui no meu rosto. E eu não quero isso. Então, eu vou pegar só essa parte aqui dele. Pra não ter pó aqui. Só pó aqui. Então, eu vou pegar de lado. E vou só encostar. De novo. Eu não vou enfiar o pincel. Eu vou dar uma encostadinha aqui. Tá? Dar uma encostadinha. E vamos lá. Vou tentar ensinar pra vocês. Nós temos aqui o osso, né? Então, você pode fazer assim. Pra você se guiar onde esse osso está. Você vai fazer um risco da ponta da tua orelha. Desenhando aqui. E aí, você vai parar. Porque você vai puxar depois pra esfumar. Pra gente fazer um... Ó. Pra fazer esse desenho aqui. Então, nós vamos pegar aqui. Ó. Tá vendo? Vamos fazer assim. E agora, com o pincel. Com a mão lá no fundo. E bem suave. A gente vai pintar. A gente é uma obra de arte. A gente é uma tela em branco. Então, nós vamos fazer um movimento circulares. Pra espalhar esse contorno. Eu gosto de subir pra têmpora também, tá? Pra esconder isso aqui. E ressaltar essa parte do osso. Só que não vai molhar de novo o pincel. Você só vai limpar a sujeira dele. Gente, ó. Vocês conseguem ver a diferença de um lado pro outro? Aqui, ó. Tá redondo. Aqui eu tenho uma entrada. Olha que milagre. Parece que eu fiz uma bichectomia aqui, né? Vocês conseguem ver? Espero que sim. Porque aqui tá demais. Eu tô vendo meu espelho. Tá demais. E a gente vai fazer o mesmo do outro lado. Do outro lado eu vou pegar aqui. Molhar só um pouquinho. Bem de leve. E vou desenhar da ponta da orelha até aqui, ó. Peguei pouco demais agora. E aí a gente vai esfumando e trazendo pra cá. Gente, não tem problema. Vai devagar no começo. Vai colocando aos poucos o pó, né? No pincel. Que é melhor você ir refazendo e colocando mais do que você ter que tirar, tá? Então aqui a gente vai fazer esse contorno aqui. E já melhorou também. Só que assim, eu faço muita maquiagem pra tirar foto, pra gravar vídeo pra vocês. Então se não tá forte a maquiagem, ela não vai aparecer direito. Então eu gosto sim de dar uma caprichada e escurecer mais. Mas o segredo é esfumar. Porque se você não esfumar, vai ficar a marca do contorno. Então vamos continuar. O resto do contorno. Então quando eu faço aqui da bochecha, eu sempre começo pela bochecha. O que sobrar desse pincel, eu vou pra testa. E aí eu passo sempre aqui na testa. Pra não ficar muito forte da testa. Eu limpo o pincel na minha testa pra dar uma diminuída. Então vamos lá. Vamos fazer o contorno aqui. Por mais que eu tenha já o contorno, Por causa da lipo. Se a gente pegar aqui, vocês vão ver Que vai marcar mais ainda. Olha só, fiquem vendo. Ó. Ó. Olha isso aqui como marca. E aí a gente vai esfumar. E não se preocupa que a gente vai esfumar mais depois, tá? Isso aqui é só pra gente ter uma ideia. Que eu quero que vocês tenham uma ideia do contorno. Tá vendo que aqui não tá tão marcado, ó. A gente vai vir e vai fazer essa marcação com o contorno. Eu gosto também de subir o contorno pro queixo, Porque eu acho que o meu queixo é grande. Porque esse negócio aqui é muito grande, sabe? A gente vai esconder o queixo com o contorno escuro. E agora, gente, sem pressa. E com muita paciência, A gente vai esfumar bem pra não ficar marcado. Mas depois a gente vai fazer isso melhor com o pincel maior, tá? Eu pego agora um pincel meio que de precisão. E... E reto, tá vendo? Porque eu vou desenhar agora no meu nariz. Porque eu tenho o nariz grande. Vocês podem ver que aqui é bem largo. Eu tenho uma bola aqui assim, tá vendo? E eu não gosto. Eu queria muito fazer uma rinoplastia, mas o marido não deixa. Ele fala que gosta de mim assim. Que bom, né? Então eu pego aqui um pouquinho também. E aí agora eu desenho o contorno do nariz. Que muitas de vocês já devem ter cansado de ver aí na internet como é que faz. Gente, com a mão leve, sem pôr pressão, sem pôr muito produto. Senão você não vai conseguir tirar essa linha do nariz depois. Você vem até a sobrancelha. De um lado. Aqui também. Ô câmera, ajuda. Fiz cagada porque eu não tava vendo. Aí eu faço normalmente uma seta aqui pra diminuir a bolinha do meu nariz. Se você não tem a bolinha, se o teu nariz é fino, você só continua o risco. Mas eu faço isso pra esconder a bolinha que eu tenho aqui. Eu faço essa bolinha aqui, tá? É uma dica aí pra quem quiser tentar. E com o pincel que a gente tava usando pra esfumar o resto do rosto, eu vou esfumar aqui. E aquela coisa. Mão lá atrás, vários movimentos. Sem pressa. E com paciência. É que quando você já pega o jeito, eu faço esse tipo de coisa e a gente andando pelo quarto. Enquanto eu tô escolhendo a roupa, eu tô esfumando meu rosto. Beleza, acho que já tá bom por enquanto. Então eu já estou bem mais sombreada do que eu tava antes. Eu não coloquei mais pó pra não ficar marcado. É que lá no meu espelho eu olho, gente, eu sou nova nesse negócio de fazer tutorial de maquiagem. Porque eu olho no meu espelho e minha pele está perfeita. Aí eu olho aqui e parece que eu tô passando um palhaço. Então eu não sei como vai ficar o resultado final do vídeo, da gravação. Mas pra mim ali, lá no meu espelho, tá tudo... não dá pra ver nada. Tá tudo... é... Como é que fala, né, gente? Tá tudo esfumado. Tudo bem. Nós vamos agora pro iluminador. Eu costumava usar iluminador em pó também. Só que pra mim, o em pó, o iluminador, ele sobe muito rápido. E aí, gente, eu fui na Marshalls e aí eu comprei esse iluminador da Becca. Vocês devem conhecer essa marca, Becca. É o iluminador Shine Marine Skin Perfector Liquid. Gente, é assim, é vida. Sério. Eu paguei R$9,99 na Marshalls. Ele é líquido e eu me apaixonei. Eu tô apaixonada por ele. Então eu venho aqui, ele é líquido, olha que legal. Tá aí, tem bastante, né? Eu abro um pouquinho aqui. Ui, bem pouquinho. Olha como ele brilha, vocês estão vendo? Aí eu sujo só um pouquinho o pincel. E aí eu vou aplicar... O que eu falei do highlight mesmo, do iluminador? Ele vai ressaltar. Então eu quero ressaltar essa bochechinha aqui. Ó. Olha que fofura! Ah, eu amo! E agora, com o mesmo pincel, porque eu ainda tô sentindo que ele tá molhado, eu vou pro outro lado. Porque é uma make mais simples, não é uma make pra sair à noite, é só pra dar um toque. E aí eu vou pegar aqui onde tava sujinho e vou continuar na ponta do nariz. Aqui, ó. Até ficou demais no nariz. Aí eu não pus mais e tô tentando espalhar o que eu já peguei ali. Eu só vou querer um pouquinho mais de brilho na bochecha. Vou pegar bem pouquinho aqui no pincel. Olha, gente, eu tenho um pano, que é igual de artista plástico, mas igual de quem faz quadro. É um pano todo sujo de maquiagem, que eu vou, quando eu pego demais, eu limpo o excesso aqui. Vocês têm que ter um desse também. Olha, porque eu quero ressaltar esse osso, que eu acho muito legal. Mas cuidar pra não se empolgar, tá? Porque eu já me empolgo, às vezes, aí você fica com brilho demais. Mas tem que ter brilho, gente, tem que ter brilho, porque o brilho vai ressaltar. Beleza, tá bom, não vou me empolgar aqui, senão não vai dar errado. Aí eu vou pegar o meu pó da Neutrogena e vou passar em cima de tudo, ó. De tudo, pra justamente dar uma opacidade e não ficar muito forte. Aí com a mão aqui atrás e, bem levinho, eu vou fazer mais suado. Daí eu tô lá, gente, conversando com o marido, olhando o celular, ó. Olhando o celular e tô, sabe, espalhando. O segredo é espalhar. Ok? Bom, agora uma coisa que eu tenho que fazer sempre é a sobrancelha, porque eu não tenho sobrancelha. Eu fiz uma dermopigmentação há anos e olha a tragédia. E eu fiz uma dermopigmentação, uma micropigmentação, agora no Brasil, em março. E ela saiu inteira. Sai a casca quando eu saí, sai a tinta inteira, não ficou nada. Então eu até desisti, gente, de fazer a micro, porque eu pago caro, sofro e não fica. Então eu descobri, que eu já falei pra vocês no meu Instagram, que vocês já devem estar cansados de ver. Cadê? A caneta do pincel da Benefit, que é maravilhoso. Eu uso a cor 4.5, porque minha sobrancelha é um tom mais cinza. E agora eu vou desenhar os fiozinhos com o lápis. Tá vendo que bonitinho que fica aqui a pontinha? E, gente, eu vou tentar fazer olhando pra câmera, porque eu nunca fiz isso antes. Eu vou pegar, olha aqui, ó. Ó, que foi um pouco grande. Eu vou desenhar aqui. Tô exagerada, né, porque tá difícil. Eu vou ver agora no meu espelho e já volto, peraí. Então eu fiz a minha sobrancelha. Eu gosto de toda vez que eu faço minha sobrancelha, bater o pincel que tava com pó, sem colocar mais pó. Só pra dar uma... não ficar muito marcado, sabe? Oi, gente, tô aqui. Outro dia, aconteceu um desastre enquanto eu fazia a maquiagem pra vocês. Eu até cheguei a terminar, mas no final eu não fiquei satisfeita. Porque o que que acontece? Essa câmera, quando dá 30 minutos que ela tá gravando, ela para automaticamente. E aí eu tenho que apertar pra continuar a gravar. E bem no momento que eu estava aplicando lip tint na bochecha, ela parou de funcionar. Então quando eu fui clicar pra voltar a gravar, o lip tint escorreu. E aí pareceu que ele levou uma chinelada na cara. E o lip tint, gente, só sai lavando, só sai com água. Então eu perdi a maquiagem inteira. Então, pra vocês verem que tem que tomar muito cuidado com o lip tint. Então eu fiz a make tudo de novo, gente. Igualzinho, eu ensinei pra vocês. Não gravei um vídeo novo porque eu vi esse vídeo, né? Tava editando, olhando o computador e ficou com mais dicas maravilhosas. E já tá bem longo. Mas eu fiz igualzinho. Acabei de ver o vídeo. Então eu até fiz a mesma blusa, porque eu já cheguei a lavar a blusa já. E então eu fiz tudo igualzinho, tá? Eu fiz o contorno, eu fiz os brilhinhos. Eu diminui um pouco a luz agora. Porque eu quero que vocês vejam um pouco mais como a maquiagem, ela assenta no rosto, tá? Porque com a luz... Eu tava com a luz muito forte, que eu queria mostrar os detalhes da maquiagem pra vocês. Aí eu diminui aqui um pouco pra vocês verem como fica bem contornado o nariz, ó. Fica bem contornado o nariz, a bochecha, tudo bonitinho, tá? Fiz a sobrancelha tudo e agora eu vou aplicar o lip tint. E não façam o mesmo erro que eu fiz, que acabou com a maquiagem. Então eu vou fazer tudo de novo, a partir do momento que deu errado. Bom, então vamos lá. Na bochecha, que eu faço aquele ar de summer, aquele ar de verão, de bronzeadinha, eu uso nessa área toda, né? Que muita gente usa esse nos filtros do Instagram, tá bem na moda agora usar. Eu uso o lip tint da Benefit, pra vocês verem. No Brasil tem a da Boca Rosa, que faz bastante sucesso. Mas aqui eu comprei o da Benefit. Então ele é um lip tint. Ele gruda, gente. Eu uso ele na boca e no rosto. Então você tem que tomar muito cuidado. Não pode deixar escorrer e na hora você já tem que mexer nele, pra ele fixar do jeito que você quer. Eu uso esse pincel aqui, que já tá praticamente rosa, de tanto usar o lip tint. Ele é bem maciozinho, ó. Também é na coleção do que eu comprei lá do site da China, da Wish, baratinho. Esse aqui acho que foi da Shein. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. Então o que que acontece? Primeiro, você não pode estar com uma roupa que corra o risco de você manchar e não conseguir arrumar mais. Porque ele mancha e mancha mesmo. Então ou você põe uma roupa de ficar em casa pra se maquiar, ou você tome muito cuidado. Porque ele é liquidozinho. Então nós vamos, depois da cagada que eu fiz, nós vamos mais devagar ainda. Nós vamos abrir ele aqui. Nós vamos dar uma seguradinha aqui, ó. Limpar, tá? E vamos aplicar um pouquinho na parte da bochecha. Mas deixa eu explicar melhor pra vocês. Aqui a gente aplicou o contorno. Aqui a gente aplicou o highlight. Tá vendo que tá bem... É... Tá brilhandinho aqui assim. Aqui tá bem o contorno. Então o blush, gente, ele não vai vir aqui o blush, tá? Ele vai vir nessa maçãzinha aqui, ó. Entre o highlight e entre o contorno. Ele vai vir nessa área. Então a gente vai aplicar ele aqui e depois a gente vai arrastar pra cá aos poucos. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, como eu falei pra vocês, dar uma limpadinha. E eu vou colocar pra garantir, vamos devagarzinho, duas, ó. Bem assim, tá? Com o pincel a gente vai com a mão bem leve e dá em movimentos circulares e espalhar o lip tint. Pra ficar bem rosadinho. Ó, bem sutil. Então eu quero um pouquinho mais forte. Eu vou pôr só mais um pouquinho aqui. E na hora já... Bem suave e em movimentos circulares, ó. Tá vendo o rosadinho? Onde ele tem que ficar, gente? Pelo amor de Deus, o blush tem que ficar aqui. Não vai pôr o blush aqui. Não vai pôr o blush aqui. Ele é nessa maçãzinha. Entre o highlight e entre o contorno. Ótimo! Não errei. Nós vamos pro outro lado agora. Bem aqui assim, ó. Movimentos circulares. E leves. Tá ótimo também. Como eu dei uma caprichadinha mais aqui, eu vou caprichar um pouquinho aqui também. Pra ficar bem rosadinho. Ó, você pode, se você quiser, já deixar com esse efeito do blush. Sem usar o efeito praia que eu gosto. Daí a gente tem um efeito... Olha que coisa mais fofa, ó. Bem blush. Então a gente tem o contorno, o highlight, o blush. Tudo o que precisa na maquiagem que a gente tem, ó. Mas, o que eu gosto de fazer é arriscar, né? Porque eu sou dessas. Então eu vou pôr um pouquinho aqui. Ai, meu Deus. Tô até medo, ó. E... Ó, os batidinhos, ó. Tá vendo que deu uma... Parece que é aquele bronzezinho do óculos. Só tem que tomar cuidado pra não ficar marca. Então é sempre um pouquinho, com a mão leve e batidinha pra não ficar marca. Então olha como eu fiquei. Ai, gente. Bem rosadinha. Bem estilo praia. Eu vou arriscar porque eu sou meio doida. Mais um pouquinho aqui. Ai. Rápido. Pra ele não escorregar. Isso, ó. Que fofura. Esse toque de Summer Glow. Vou aumentar a luz pra ver se vocês conseguem ver mais. Eu nunca sei a luz certa, gente. Tô aprendendo a fazer esses tutoriais de maquiagem. Então é isso que eu uso pra dar esse toque de bronze. E aí eu pego depois o meu... Ah, derrubei aquele lip tint. Ai, fiz uma sujeira aqui, gente. Vocês não tão entendendo. Eu gosto de pegar o pózinho da Neutrogena e dar só uma suavizada. Porque como ele é líquido, é água, né? Ele dá uma... Ele abre um pouquinho a pele. Então eu só... Olha como fica legal. Gente, desculpa os barulhos. Não sei se tá aparecendo ou não, mas o marido tá de home office em casa. Aí ele fica fazendo barulho na casa. Bom, agora continuamos na pegada do lip tint. Na pegada de que é uma maquiagem verão. Então é tudo muito leve. Eu não vou meter um batonzão na cara. Eu, Ana, normalmente costumo fazer contorno. O que eu acho que aumenta os lábios. Fica mais bonito. Porém, é aquela pegada de maquiagem leve. Sem muita coisa e mais natural possível. E também, né, gente. A gente tá usando muito máscara hoje em dia por causa da pandemia. Então você põe um batonzão. Esquece, põe a máscara, gruda, fica terrível. Então nós vamos usar o lip tint. E nós vamos usar também o protetor labial da Nivea. Que tem com cores. Esse aqui é o rosinha. Tem o vermelho também. Que eu não sei onde eu enfiei. Mas eu vou usar o rosinha aqui hoje. Normalmente eu uso o vermelho. Só que como a gente já vai usar o lip tint que é vermelhinho, né. O que acontece? O lip tint em mim, pelo menos, quando eu ponho ele muito na boca, ele escorrega pra cá. Sabe? Então tem que tomar cuidado que ele escorrega. Ele escorrega e aí fica marcando todas essas ranhorinhas que a gente tem. Né, porque a gente não anima modelo, né. Então a gente tem esses probleminhas. Então eu uso um pincel. Eu uso esse pincelzinho aqui mesmo, também já tá quase rosa. Pra poder pegar a tintura do lip tint e passar que nem batom, ó. Pra vocês verem, eu manchei a mão aqui de lip tint, ó. E não tá saindo, gente, por nada. Isso aqui não sai. Tomem muito cuidado com o lip tint. Peguei aqui e aí eu vou pegar no pincel e vou aplicar na minha boca pra passar como se fosse o batom. Ó. Olha como já dá uma cor na hora. E ele vai grudar, ele vai pintar e não vai sair. Ó. Ó. É pra tirar aquela marca branca da boca e sem precisar colocar um batom. Na verdade, a gente vai depender da boca de vocês, vai depender do que vocês querem. Mas tá ótimo. É como eu já falei, a maquiagem é simples. Eu não tô fazendo nada caprichado, não tô indo pra nenhuma festa. Não vou ganhar nenhum prêmio, nenhum Oscar. É pro dia a dia. Então eu vou pegar aqui a minha que é rosa, da Nivea. E vou passar por cima pra dar uma corzinha e também pra proteger os meus lábios do sol. Olha como fica super suave, bem verão, protegido. E é um protetor labial, não é batom, ele não vai manchar, né? Ó, se eu fizer assim, quase que não tem tinta no papel. Ele vai fixar na sua pele. Então pra finalizar, nós temos os olhos, né? Normalmente, gente, já cansei de sair com essa maquiagem sem mexer nos cílios. Eu saio desse jeito. Acabei de estar preso hoje. Mas eu saio desse jeito quando eu vou fazer alguma coisa rápida. Porém, você pode, claro, usar um rímel. Então eu acabei colocando um rímel bem suave, sem muito trabalho. Um rímelzinho embaixo e em cima pra ficar bem bonequinha. Olha como fica um look, uma make bem natural. Eu vou colocar os meus cílios também, porque eu gosto dele. Só que antes eu queria mostrar pra vocês só com o rímel tranquilo, assim. Sem uma coisa muito elaborada, como fica legal. Ó, daí agora sim, a gente tem uns cílios, né, meus amores? Gente, eu sou fissurada em cílios postiços. Olha isso. Ó. É muito babado, né? Dá um toque pro olho, pro rosto. E se você quer saber como eu coloco, como funciona, dá uma olhada no vídeo. Eu vou deixar no card aqui em cima e vou deixar na descrição do vídeo. Agora eu vou me montar pra gente ver. Mas praticamente a maquiagem é essa. Espero que vocês tenham gostado. Vocês veem sempre no meu Instagram essa make. E vocês têm perguntado muito. Então eu vou me montar e vou pra luz natural pra mostrar o resultado final. Então, gente, tô aqui com o final da maquiagem pra vocês verem. Tô toda montada, né, de mega hair. Coloquei meu brinco. E aí eu quero que vocês vejam na claridade da minha janela como essa maquiagem é bem completa. Sutil e completa, bem verão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com as amigas. Deixa nos comentários o que vocês mais gostaram e dicas pra eu gravar mais vídeos pra vocês. Tchau, tchau.